Olá, canal Jaqueline Roberto aqui pra falar de Manchester United, que só volta a campo na próxima segunda-feira, dia 10, mas eu acho muito necessário a gente falar um pouquinho de Manchester United nesse vídeo. Bom, eu sou Red Devil desde 2009, 2010, eu consegui assistir um pouco do Cristiano na primeira passagem, e desde então eu passei a gostar muito do Manchester United, é um time que tem uma história gigantesca, que no passar dos anos perdeu um pouco a competitividade, depois retomou, temporada passada, né, porque aqui a gente no Brasil tem gostos de me falar, ano passado, lá temporada, temporada passada, chegou perto de almejar algo melhor ali na Premier League, chegou numa final também, mas não levou, então isso tá pesando muito, é um time gigantesco que já vai fazer muito tempo que não vence, e infelizmente nessa temporada, mesmo tendo grandes nomes, Cristiano Ronaldo, né, que está a contratação mais, né, louca, eu não acreditei quando anunciaram, não imaginava mesmo, está um time abaixo, e desde que o Cristiano chegou, o próprio Bruno Fernandes, que vinha sendo uma peça importante, parece que caiu de rendimento, aí a gente colocava a culpa no Solskjaer, que montava o time muito mal, a defesa estava mal, não conseguia ali ter o encontro, o Solskjaer estava muito desgastado no Manchester United, trouxemos o Hal Henwick para essa temporada aí, não é uma missão a longo prazo, seria uma missão para essa temporada, para o cara provar alguma coisa, teve problemas de Covid, teve pausa gigante, são atletas de alto nível, de muito alto rendimento lá, e não sei até que ponto isso pode ter atrapalhado um pouco o Manchester United, mas todos os times passaram por praticamente o mesmo, né, e eu tô sentindo que, além da defesa não estar maravilhosa, o Varane ainda não se encontrou, é o Sancho, o Cristiano Ronaldo, que são contratações que o torcedor queria muito, e que vieram, ainda não se encontraram, apesar do Cristiano Ronaldo já ter feito muitos gols aí pelo Manchester United nessa nova passagem, eu sinto que o time falta ajustes, por quê, gente? Lá na defesa, toma gols extremamente bobos, com todo respeito, leva uns gols bobos mesmo, o De Gea tá até que bem, eu acho que ele tá numa fase boa, mas não tá ajudando ali o Maguire, o Varane, quem entra depois ali no lugar também, não tá segurando essa marimba, o Namur, as laterais, o chão tava bem, agora já tá tendo uma queda, o Alex Telles entra, a gente não sabe se pode contar, sempre, então tem que definir mais essa titularidade do chão Alex Telles, se o chão não está tão bem fisicamente, dá total oportunidade para o nosso brasileiro, o meio campo, sem o Pogba, falem o que quiser, a gente sabe que o Pogba é uma incógnita no Manchester United, mas sem o Pogba fica bem difícil mesmo, ele faz uma articulação, ele é um cara muito criativo, tem uma força física também, quando o Pogba quer jogar, ninguém segura. E ali o Rashford na frente, o Greenwood que tem sido mais útil aí, que é um garoto, o Cristiano, tá faltando uma criação melhor, o Fred tá jogando bem, mas tem jogos que ele passa um pouco apagado, a criatividade do Manchester United tá muito baixa, tá muito pouca, e nem sempre o Cristiano Ronaldo vai conseguir colocar uma bola debaixo do braço, e trazer a responsabilidade, porque se essa bola não chegar nele, fica um pouco difícil, então a criatividade tá péssima, então tá passando por tudo, a defesa toma gols extremamente bobos, não tá tendo uma ligação meio, às vezes é necessário essa ligação direta, não tem, não tá tendo essa criação desde trás. O meio campo, horas parece que vai, horas dá uma desestruturada, e a frente precisa de mais triangulação, precisa essa bola chegar no Cristiano, pra que ele consiga, e o Cristiano nas suas melhores fases, ou que está na sua melhor fase, teve duplas, né, Marcelo, Real Madrid, vocês lembram? Então não tá tendo essa pessoa pra dialogar muito com o Cristiano, por mais que a gente tenha esse sonho de ter o Bruno Fernandes jogando com ele, eu acho que ainda tá faltando o time se encontrar e realmente entender que temos uma estrela, que é um time que tem uma estrela, que tem outros ótimos jogadores, e que precisa fazer um algo a mais pra poder depender mesmo do Cristiano, e de vez em quando do Greenwood também, do próprio Rashford, e tem a peça muito importante, que o Corinthians, né, Corinthians, desculpa, tem a peça muito importante que é o Cavani, que eu não tiraria o Cavani do Manchester United, porque ele tá sendo útil, quando ele entra, ele propõe algo diferente, ele tenta trazer essa bola, ele tenta pensar assim, a jogada não está perdida, quando tá ali na frente, ele não pensa em bola perdida, ele sempre pensa que vai dar certo, e por isso ele tem feito alguns gols, então, não sei se o técnico ainda não encontrou o melhor jeito, mas é isso, gente, o Manchester United segue sendo uma incógnita, para mim, sou uma Red Devil, e não vejo o time apresentar o futebol dos meus sonhos, e pensando que tem Champions League, pensando que vai ter aí outros campeonatos, e na Premier League a gente já tá bem pra trás, então, Manchester United, tente respirar, faça alguma coisa, Ralph Hennewick, assista esse vídeo, tente mexer em alguns setores, proposta tática mesmo, eu acho que tem alguns lugares do campo que ficam um pouco despovoados durante o jogo, precisa compactar mais o time, pra ter essa aproximação, pra conseguir deslanchar e tal, e não ter medo, porque o Manchester United tá jogando com alguns times da Inglaterra, que com todo o respeito lá, eu sei que todos os times são fortes, praticamente, é o campeonato da Premier League, é uma coisa bem aqui acima, mas que com todo o respeito, o Manchester United não pode ter medo de alguns times menores, é sobre isso, gente, Red Devil aqui fazendo desabafo, se você concorda, curte, dá like, se inscreva no canal, me segue lá no Instagram, arroba Jaqueline e Roberta, e fala que você é Red Devil do Brasil.